Oi, quinto ano! Hoje na nossa aula prática eu separei algo muito especial. No dia 4 de outubro se comemora o Dia Internacional dos Animais. E para isso eu separei uma atividade para vocês de origam. Mas o que é origam? O origami nada mais é que uma técnica japonesa de dobradura. Ela representa muitas vezes animais, flores e elementos da natureza. É importante ressaltar que o origam consiste somente em dobradura. Não existe recorte, não existe colagem. É apenas dobradura. No dia 4 de outubro é comemorado mundialmente o Dia dos Animais. Então eu separei duas dobraduras para vocês executarem, que é um cachorro e também um gatinho. Vocês vão escolher o que vocês mais preferem ou fazer os dois se vocês gostarem. Para essa atividade você vai precisar de uma folha colorida. Se você não tiver uma folha colorida pode ser uma folha de caderno. Mas atenção, não dá para ser um papel nem muito mole como um papel seda e também não tão duro como uma folha de papelão. Então vamos à atividade de hoje. Você vai precisar de duas folhas coloridas no tamanho de 15 cm por 15 cm. Primeiro passo é dobrar a folha ao meio. O importante é deixar as linhas bem alinhadas. Como a técnica do origami não vai cola nem tesoura, então é importante deixar essas linhas bem certinhas. Agora é só abrir e fazer do outro lado, formando uma cruz. Abra o papel, depois de criar o vinco, e você vai anexar as pontas ao centro. Primeiro uma ponta. Acompanhe a marcação das linhas, para ficar bem certinho e alinhado. Na parte de baixo você vai fazer apenas do lado direito, o lado esquerdo, você não vai puxar a ponta para o centro. Abra o papel novamente. Vai pegar a pontinha do lado direito e colocar no centro. Acompanhando a marcação central, acompanhando essa linha central por toda a folha. Vai repetir a operação com a parte de baixo também. Feito isso, agora nós vamos dobrar na parte central. Pegar o lado esquerdo e centralizar. Vai repetir a operação com o lado direito também, centralizando as pontas ao meio. Verifique que nós temos a marcação do lado direito, na parte inferior e superior. Já do lado esquerdo, só temos na parte superior. Bom, agora nós vamos levantar essa ponta do lado esquerdo, primeiramente. E acompanhando a linha que tem embaixo já, formando aí um losângulo. Na parte de baixo é somente do lado direito, o lado esquerdo, nós não vamos fazer essa marcação. Do lado direito, nós vamos puxar essa pontinha e torná-la um triângulo. E vai repetir a operação também do lado esquerdo. Já na parte inferior, nós vamos acompanhar essa linha e trazendo o triângulo para a nossa direita. Agora, a ponta superior do triângulo com essa partezinha do lado. Nós vamos puxar e fazer essa marcação. E vai repetir a operação do outro lado. Tentem deixar os dois lados bem simétricos, com o mesmo tamanho. Agora, vamos para a parte de baixo. Nós vamos fazer um triângulo do lado direito, levantando essa parte do papel. Vamos repetir a operação do outro lado e deixar pelo menos do mesmo tamanho. Agora, do lado esquerdo, nós vamos introduzir esse triângulo para dentro. Então, é importante fazer bem certinho essa marcação. Vou fazer mais uma vez para vocês compreenderem. Triângulo para fora, certo? Vai colocar, vai abrir o triângulo e vai colocá-lo para dentro. Certinho. Agora, nós vamos abrir essa aba para trás e deixá-lo em pé. Nosso gatinho já está pronto. Agora, é só pintar certinho o olhinho, a boquinha, o narizinho, conforme vocês quiserem. E aí Música Agora vamos para o cachorrinho. Primeiro você vai pegar o papel e vai construir um triângulo, alinhando muito bem as pontas. Abre o papel e agora faz do outro lado, formando um X com os vincos. Os vincos são essas linhas que nós estamos construindo, criando esse X. Com as pontas que estão marcadas, nós vamos colocar ela na linha central. Música Você vai abrir uma das pontas. E com isso, vai colocar a pontinha desse triângulo, junto e rente com essa linha. Cria o vinco e depois dobre para dentro novamente. Do lado oposto, você vai criar um triângulo para fora. Conforme eu estou fazendo na imagem. E vai deixar uma linha na parte central. Agora é só dobrar a folha ao meio, junto dessa linha que nós já criamos anteriormente. Fixe bem, aperte bem, crie esse vinco na parte superior. Depois de criar esse vinco, você vai abrir as duas perninhas que ainda não dobramos. E vai colocar para baixo. Agora, preste bastante atenção no próximo movimento. A ponta esquerda superior vai unir com a ponta direita inferior. E vai criar uma linha entre elas. Repita a operação do outro lado. De forma que as duas partes fiquem bem alinhadas e bem juntinhas. Nosso trabalho ficou com essa linha para cima. Então, nós vamos dobrá-la para baixo dos dois lados. Essa linha, nós dobramos para baixo. Fique muito bem os dois lados. Passa bastante o dedo para ficar bem certinho. Para finalizar o rostinho, nós vamos colocar essa parte que está interna para fora. É só puxar a aba para fora. Crie o vinco. Passa a unha, o dedo. E nosso cachorrinho já está pronto. Mas, antes disso, vamos fazer o olhinho e o focinho. Nosso gatinho e nosso cachorrinho já está pronto. Eu trouxe também para vocês darem uma olhadinha no gatinho e no cachorrinho que eu fiz no tamanho 10x10. Bom, gente, finalizamos. Então, esse ficou o resultado. Eu sou apaixonada por esses bichinhos muito lindos. É importante ressaltar. O origane é uma técnica de dobradura. Então, quanto mais você fizer os vincos, o que é os vincos? Deixa eu te dar aqui um exemplo. Se eu tenho um papel e dobro ele ao meio e faço com a unha aqui em cima dessa linha, isso daqui é um vinco. Tá? Isso aqui é um vinco. Tá vendo que fica essa marcação? Essa marcação é super importante para o origane. Porque é através delas que a gente vai conseguir dobrar o papel e ficar no formato correto. Então, quando você fizer essa dobradura, faz a marcação. Porque isso é o importante no origane. Certo? Outro ponto. Faça comigo no vídeo passo a passo. Se você passar para frente o vídeo, você não vai conseguir fazer o animal. Então, a professora passou um passo? Faz esse passo. Depois dá o play de novo. Tudo bem? Porque caso contrário, também vai ser muito difícil. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Esse daqui é um modelo bem simples de você executar. Então, não é muito difícil. Existem técnicas de origami que são muito, infinitamente difíceis. Então, é só você observar com muita atenção o passo a passo. Gente, não se esqueçam de enviar atividade. Eu vou deixar aqui uma questão para vocês responderem com a foto do trabalho que vocês desenvolveram. Tá? Não é obrigatório fazer as duas dobraduras. Pode ser só uma delas. Mas tem que me enviar pelo menos uma. Tudo bem? Bom, se tiverem dúvidas, mandem no e-mail. Beijos e até a próxima aula.